A Câmara dos Deputados deve votar ainda hoje a PEC que cria o filtro da relevância para os recursos especiais ao Superior Tribunal de Justiça. O STJ recebe em média 1.300 processos por dia, mais de 300 mil por ano. A proposta de emenda constitucional 209 de 2012 prevê que a admissão do recurso especial siga os moldes da repercussão geral exigida para os recursos extraordinários dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Assim, será preciso demonstrar a relevância da questão jurídica em discussão no recurso. A PEC que altera o artigo 105 da Constituição Federal estabelece que no recurso especial, o recorrente deverá demonstrar a relevância das questões de direito infraconstitucional discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o STJ examine a admissão do recurso somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços dos membros do órgão competente para o julgamento. No ano em que foi criado, o Superior Tribunal de Justiça julgou 3.700 processos. Dez anos depois, esse número passou para 128 mil e no ano passado foram julgados 330 mil. O acervo atual é de 383 mil processos. Não precisa muito esforço para perceber quanto esses números são absurdos. O STJ se tornou uma fábrica de julgamentos, praticamente uma terceira instância, revisora dos julgados, dos tribunais estaduais e regionais. Isso não é o papel de uma corte superior. Não é essa a missão atribuída ao STJ pela Constituição Federal. Para a ministra Laurita Vaz, o STJ se ocupa hoje mais em resolver casos do que teses. Ela assegura que a criação de um filtro não vai reduzir o acesso à justiça e sim torná-la mais eficiente. A implementação de um filtro de relevância para os recursos ao STJ não representará de forma alguma cerceamento do direito do cidadão. É justamente o contrário. O excesso de demanda desvirtua a função institucional do STJ, prejudicando a entrega em tempo oportuno da prestação jurisdicional em um desserviço à justiça e à própria sociedade.